E ae, chiafá, e que na voz, liberdade pra todos os mano, essa é sincera, vai pros meus Eu saravei tiro pro outro, vai cantar lili do mano Fumei um beck, mas saudade tá apertando Não tô parado no tempo, tô vivendo, mas lembrando Fiel a minha família e a meus parceiros de ano Não vou me estressar, eu quero sorrir, fui de festinha Princesas muito gostosas, whisky, zara com meus cria Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Não vou me estressar, eu quero sorrir, fui de festinha Princesas muito gostosas, whisky, zara com meus cria Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Vão usar, vão beber, todo dia é dia Era só uma social, mas elas pedem putaria Putaria, pet, putaria, puta, pet, putaria Era só uma social, mas puta, pet, putaria Eu saravei tiro pro outro, vai cantar lili do mano Fumei um beck, mas saudade tá apertando Não tô parado no tempo, tô vivendo, mas lembrando Fiel a minha família e a meus parceiros de rádio Não vou me estressar, eu quero sorrir, fui de festinha Princesas muito gostosas, whisky, zara com meus cria Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Não vou me estressar, eu quero sorrir, fui de festinha Princesas muito gostosas, whisky, zara com meus cria Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Picanha na grelha, brota e fala, PPG é mídia Vão usar, vão beber, todo dia é dia Era só uma social, mas elas pedem putaria Vão usar, vão beber, todo dia é dia Era só uma social, mas elas pedem putaria Pet, puta, puta, pet, putaria Fala, PPG é mídia